RKA4JL – Questão 143 da prova azul do Enem 2018. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1.000 partes da substância. Então, tranquilo de entender. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1.000. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1.000. Tranquilo de entender, sem maiores problemas. Um Ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? E aí, pessoal? Vamos lá. Vamos determinar, então, quanto que ele tem de prata pura e de cobre nessa primeira parte. Ele possui já 10 gramas de prata 925. Se ele tem 10 gramas de prata 925, você concorda comigo que 10 gramas é a mesma coisa que 1.000 dividido por 100? Ou seja, se aqui, 925, digamos, a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre, quando eu divido isso por 100 para obter 10 em vez de 1.000, comparar com o número 10 em vez do número 1.000, eu ando com a virgulinha duas casas para a esquerda. Então, em vez de 925, eu vou considerar 9,25. Esse ourives possui 9,25 gramas de prata e, logicamente, ele possui 0,75 gramas de cobre. Beleza? O que ele quer? Ele quer 40 gramas de prata 950. 40 gramas. Isso dá 4 vezes 10. Então, vamos botar aqui. 40 gramas é a mesma coisa que 4 vezes 10 gramas. Beleza? E aí, agora perceba, repara aqui comigo, se eu comparar com 10 gramas, o que eu vou ter? Ele quer 40 gramas de prata 950. Então, 950, repara aqui, ele me dá aqui também um dado que é importante. São 950 partes de prata pura e 50 de cobre. Então, seria 950 ou 9,5, porque eu estou comparando agora com 10, com 10 gramas em vez de comparar com 1.000, e multiplico esse valor por 4. Beleza? Isso vai dar, então, 9,5 vezes 4, 9,5 vezes 2, o dobro de 9,5 dá 19. E 19 mais 19, que vai ser 9,5 vezes 4, dá 38. Então, aqui eu posso colocar direto assim, 38. 38 gramas de prata. E, logicamente, como ele quer 40 gramas, ele vai ter 2 gramas de cobre. Beleza? E a pergunta que é feita aqui agora é a seguinte. Nessas condições, quantos gramas de prata de cobre, respectivamente, devem ser fundidos, adicionados ali, com os 10 gramas de prata 925 que ele já tem? Então, olha só. Agora é só comparar esses valores. De 9,25, ele vai passar a ter 38. E de 0,75, ele vai passar a ter 2. Repara uma coisa aqui comigo. Esses valores aqui da segunda coluna, nenhum deles se repete. E é muito mais fácil eu determinar o aumento daqui para cá do que daqui para cá. Concorda comigo? Então, olha só. Repara só. Daqui para cá, ele vai ter que ter um aumento, ele vai ter que adicionar 1,25 gramas de cobre. Beleza? Beleza? Que é a resposta aqui. Repara. A única alternativa que tem isso é a letra B. E, logicamente, se você for analisar isso daqui, daqui da quantidade de prata, ele vai precisar adicionar 28,75 gramas de prata para de 9,25 passar para 38. Então, a resposta é 28,75 e 1,25 e a resposta vai ser a letra B. Letra B de beleza. Compreendia a solução do Procópio. Realmente é uma questão, assim, não vou dizer que é 100% tranquila, mas é uma questão que eu considerei das mais fáceis do Enem 2018. Beleza, pessoal?